Amigo Cansa pra te consolar Mesmo com todas as brigas Faz uma cantiga Para ele cantar Busque em toda essa gente Uma alma que aguente Amizade acabar Amigo nunca esmorece O que permanece É a condição De estar sempre a seu lado Mesmo se é dura Essa situação Segue sempre o seu caminho Sem deixar sozinho Nessa solidão Chega no pior momento Faz do seu lamento Aquela canção Amigo Amigo é fruto da amizade Seja na cidade Ou no interior E se é coisa do passado Ele será lembrado Pelo seu valor Guarda na fotografia Toda a poesia Que ele deixar Amigo que a gente conhece Nunca mais esquece Até a vida acabar Amigo que a gente conhece Amigo que a gente conhece Nunca mais esquece É como nosso irmão É como nosso irmão Ele está sempre presente Em todos os momentos Para dar a mão E se alguém te perguntar Sobre a finalidade Da minha canção Diga apenas Diga apenas que é vontade De ver a amizade No seu coração No seu coração Amigo quando está triste É o que sempre insiste É o que sempre insiste Em te alegrar Ele ainda encontra tempo E por alguns momentos Vai te visitar Lembra sempre do teu nome Para um programa Ou pra namorar É como uma cantiga É como uma cantiga Uma canção amiga Para você cantar Amigo é aquele que conversa Faz aquela festa Sempre se animar É aquele companheiro Até sem dinheiro Vai te ajudar Mesmo se atualmente Muito raramente A gente encontrar Quando estiver precisando Vai estar conversando Na mesa do bar Quando estiver precisando Vai estar conversando Na mesa do bar Quando estiver precisando Vai estar conversando Na mesa do bar Quando estiver precisando Vai estar conversando Na mesa do bar Quando estiver precisando Vai estar conversando Vai estar conversando Com a cantiga